Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon, gente, é o seguinte, tá? É o seguinte, porque essa semana, rapaz, essa semana tá recheada, recheada de novidades no segmento, né? No segmento aqui do motociclista, você sabe que quem acompanha o canal tá ligado. Mas hoje eu venho falar pra vocês de uma moto que foi lançamento, é lançamento esse ano, né? Foi, é complicado. Mas brincadeiras à parte, meus amigos, é uma moto que foi aguardada por muito tempo, porém, a expectativa no preço tava insana. Porque o que chegou pra nós é que ela poderia chegar no mesmo valor da Lander e não foi o que nós vimos, né? A gente viu um valor bem alto, né? Numa moto assim que dá pra você ver que a construção ali foi bem enxuta, né? Bem daquele jeitão que é o caso da Tornado, né, meus amigos? Mas, saiu agora os números de setembro e eu vou falar pra vocês uma coisa, hein? O que eu havia antecipado no mês de agosto, dada a produção da moto, né? Se concretizou agora no mês de setembro. E esse vídeo aqui é pra mostrar pra aquelas pessoas, né, que nós estamos aqui pra falar bobagem, né? Que nós falamos não faz sentido. E os emplacamentos desse mês ressaltam muito bem isso e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, peço pra que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha da Tornadeira aqui no Brasil. Você acha que dá tempo ainda de remediar ou tem que deixar assim mesmo e se lasque? Comenta aí. Lembrando também que se você for comprar uma Tornado, carro, qualquer coisa que seja, coisa do Santana, na descrição, tem o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Ó, a sua índice segura é uma das maiores corretoras aqui do Brasil. Fechou? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós já no site da Fena Brave. E aqui já começa, já começa daquele jeito que olha só que coisa magnífica, tá, meus amigos? A gente já consegue ver que tem aqui o número da Lander e o número da Saara também. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui embaixo, olha o número da Tornado na nona posição. Mês de agosto, né, que foi o mês seguinte ao seu lançamento. Ela emplacou 882 unidades, tá bom? Só que teve 600 unidades de produção nesse mesmo mês, que emplacou 800. Lembra que eu falei pra vocês que no mês de setembro a tendência era ser menor ainda os emplacamentos? Pois é, olha no mês de setembro quantas unidades, 336 unidades da Tornado 300, meus amigos. Meus amigos, isso daqui, isso daqui é um número muito, muito baixo em consideração que é Honda, né, meus amigos? É Honda, Trail, tem mais de mil concessionários. Então isso aqui é um número tão pífio de venda que não dá nem pra assimilar o que tá acontecendo, né? A gente não tem nem o que eu prever aqui pra vocês. Pode ser N fatores, tá? Pode ser algum problema na cadeia de produção, pode ser alguma coisa relacionada à moto em si ou até o preço que chega nas lojas, porque não tá, assim, agradando muita gente. É lógico que tem pessoa que não liga pro preço, né, tem dinheiro pra torrar, vai lá e... Mas na sua grande maioria não é assim que funciona o mercado brasileiro, né? Tem muita gente que pensa muito pra comprar uma moto, que é o meu caso. Eu penso demais pra comprar uma moto. Então, a Tornado, ela veio com o preço lá em cima e qualquer um que olha a Tornado vê que tá com o preço inflacionado ali, né, meus amigos? E aqui nos emplacamentos mostra muito bem isso. Olha a Tornado na nona posição. Eu tô com o mouse aqui em cima. Olha isso, meus amigos. 336 unidades, de 882 pra 336. Tem gente já falando que é um flop. Mais uma vez, a gente tem que esperar mais um mês pra gente ver se realmente a gente pode considerar um flop ou não. Mas eu não esperava que ia ser 336. Eu esperava que ia ser ali uns 500 unidades, 600, mas 300 unidades de moto com mais de 1.100 concessionárias. É um número muito baixo. E se a gente entrar no site da WebMotors, a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo, né, meus amigos? Olha só lá em Canelinha, Canelinha Santa Catarina. Olha o preço da Tornado, meus amigos. Olha o preço. E aqui vai, né? E olha que tá em oferta em destaque. Que isso? Oferta em destaque por 37.900 reais. 37.000. Vamos abrir aqui esse anúncio só pra gente dar uma olhada, né? Às vezes a WebMotors mostra também aqui a FIP. E olha a FIP da Tornado, meus amigos. Olha isso aqui. Ela tá, né? O preço médio na WebMotors tá por 33.000, que já é um preço, né? Convenhamos. Mas aqui a FIP dela tá por 28.972 reais. Aí os caras vão lá e anunciam por 37.900. Então é uma moto que dá muito prejuízo se a gente parar pra analisar, tá, meus amigos? 28.972. Se eu não me engano, eu fiz um vídeo esses meses, né? Eu acho que o mês passado eu fiz um vídeo falando que a Tornado já tá dando prejuízo pra quem compra, né? No qual ali eu mostrei os números certinho. Mostrei também a FIP, quanto que a moto tá assim que sai da loja e tudo mais. E não tava por 28.000. Olha só, teve mais uma queda esse mês. Até eu vou esperar mais um tempo pra ver se eu consigo reunir mais informações aqui pra vocês. Mas nós vamos trocar uma ideia no decorrer do mês. E aquele vídeo fez bastante sucesso, se eu não me engano. Pegou quase 50.000 visualizações. Então a nossa mensagem tá sendo levada adiante. A gente tá fazendo a galera acordar, né? Pra ver tudo que tá... É um abuso, basicamente, que as lojas da Honda estão fazendo. E nós fazendo isso, né? Nós procurando trabalhar em cima desse argumento, no futuro pode ser que nós possamos fazer com que a Honda pressione até seus próprios concessionários. Mas é uma coisa assim que, enfim, né? Tem que ser muito no futuro mesmo, tá bom? E se a gente voltar aqui na página dos emplacamentos, a gente já consegue ver que no acumulado... Opa! No acumulado aqui, a Honda já saiu de 70% que tava mês passado no acumulado pra 69%. A Honda perdeu, basicamente, 1% de um mês pro outro no acumulado, meus amigos. Vocês têm noção? 1% é muita coisa, tá? Ah, mas não é porque a Honda tá deixando de vender. Não. Também tem isso, mas também tem o fato das outras montadoras também estarem emplacando flores. Esse que é o caso da Shine Ray também, que já tá com 52 mil unidades. Acredito que até o final do ano a Shine Ray passe a 60 mil unidades emplacadas aqui no mercado brasileiro. Seguido também da Motul, que tá fazendo um excelente trabalho. Lembrando que a Motul só tem uma moto no seu catálogo. Mas, quando a gente vê um preço desse aqui, né, meus amigos? A gente fica até meio assustado em pensar o porquê que a Tornado emplacou 300, pouco mais de 300 unidades. Sendo que a Honda tem mais de 1.100 lojas. Meu Deus. Mas é aquilo, né, meus amigos? Cada vez mais pode significar coisas diferentes, né? Ou é um problema na fabricação da moto, ou é o próprio consumidor que não tá aceitando pagar o valor que a Honda cobra, né? Tem vários fatores aí que podem entrar na conta, né? Mas o que eu gosto de pensar é que o cliente, né? O consumidor tá ficando mais criterioso na hora de escolher o seu produto. E sabe que não vale o preço que as lojas estão pedindo, né? Tem uma luz no fim do túnel a respeito disso. Mas, amigo, comenta aí o que vocês acham, tá? Porque o vídeo aqui é só o início. Vocês têm total liberdade pra debater aqui embaixo. Não tô tendo muito tempo pra responder todo mundo, mas assim que vai me dar um tempo aqui. Porque eu trabalho em dois lugares. Eu trabalho no canal e tenho meu emprego também. Então, eu tenho que conciliar as coisas aqui, beleza? Tamo junto, meus amigos. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha disso, né? Tem muita gente que comemora quando tem números desse tipo no mercado brasileiro. Mas eu quero saber de você. Comenta aí. Comenta aí, porque o seu comentário é muito importante pra gente saber como que tá o sentimento da galera em relação à Honda e também a Tornado e as demais marcas aqui no mercado brasileiro, beleza? De uma coisa eu sei, tá? Se as lojas da Honda continuar com esse tipo de negócio, no futuro vai dar ruim. Agora não, né? Porque a Honda tem, sei lá, quase 70% de mercado. É muita coisa ainda. Mas até o final do ano, a Honda pode fechar abaixo dos 70%. É aí que o caldo já vai começar a engrossar no futuro. Porque as demais tem 3%, 4% no máximo. Mas é isso. Tamo junto. Beijo no coração. Comenta aí. E é nóis. Lembrando que segura o Corretor Santana. Falou e fui.